Carros com até 10% de desconto. Trouxe seu carro, trouxe sua moto, fez negócio com a Realiza Veículos, essa semana você vai ganhar R$ 1.000 de desconto. Aqui, a entrada é facilitada em até 12 vezes. E a entrada aqui na Realiza é só para o ano que vem. Aqui, você economiza o seu 13º e só começa a pagar o seu carro no ano que vem. E você que é autônomo, aqui na Realiza Veículos, você tem condições especiais. Sair de carro novo, hoje está no ar para você. A partir de agora, Realiza Veículos. Com a participação especial da minha amiga Maria, a semana Blackside. Vem para cá, Maria. Chegamos aqui em Realiza Veículos, temos muitas novidades para você. E já estou com o meu amigo Rodrigo. Quantos anos de entrada, Rodrigo? Oito anos, Cita. Mais ou menos, eu acho que é mais de oito, hein? Oito para a gente manter a cara de novinho, né? É, isso aí. E manteve, hein? Está bonitão. Maria, Black Friday essa semana na loja? Black Friday. Tem coisa bacana, hein? Tem coisa barata. Se já comprava barato na Realiza, a partir dessa semana, essa semana, então, nem se fala, hein? Essa semana vai pegar todos os concorrentes. É, isso aí, pessoal. É a Maria que está falando. Essa pessoa aqui fica na internet atendendo você online, porque aqui o chat da Realiza está impecável. Certo, Maria? Certinho. Então, é o seguinte. Vamos falar de oferta e agora o meu negócio é com o Rodrigo. Maria, obrigada, querida. Rodrigo, vamos lá. Primeira oferta de hoje, minha amiga, com você. Vamos lá. Vamos começar. É um Golf Sportline 1.6 2010 e esse carro é completo, com teto solar. Esse carro de R$ 37,900, nós vamos fazer por R$ 34,900. É barato, hein, Rodrigo? Posso passar a segunda oferta? Eu tenho para você Ford Cano 2012 1.0 de motor. Este carro, ele é flex. Para você que procura um carro econômico com ótimo custo-benefício, fala aí o preço. Vamos lá. Esse carro de R$ 22,900 por R$ 29,00. Tem para você também aqui na loja impecável com essa hatch LMAX 1.4 de motor em 2012. Completíssimo, baixa manutenção para você que está a fim de trocar por uma moto e vir buscar este carro bacana. Esta é a sua oportunidade, certo, Rodrigo? É isso aí. Tendo um carro, uma moto, para dar de entrada, nós vamos pegar e vamos fazer a melhor avaliação do mercado. Preço, preço, preço. Vamos lá. Preço de R$ 25,900 por R$ 23,900. E Fox 1.0 tem também aqui na loja para você. Se ligar neste bacana. Sabe por quê? Ele é ano 2008, carro econômico, excelente custo-benefício para você que está a fim de conforto e preço baixo. Esta é a oportunidade aqui e agora. Agora, preço, amigo, é com você. É isso aí. Esse carro vamos fazer sem entrada, sem entrada nenhuma, Rita. Zero de entrada. Zero de entrada e parcelas de R$ 780. É, está barato demais, hein? Temos também aqui uma opção super interessante para você em Voyage em 2011. 1.0 de motor para você que busca economia. Gente, combustível R$ 3,39 é de arrebentar. Então, este Voyage é uma opção excelente para você. Sabe por quê? Além do mais, ele vem com direção hidráulica, tem vidros elétricos, tem rodas em liga leve, sensor de estacionamento. Gente, uma super máquina, hein? Bacana esse carro. E lembrando, Rita, 51 mil quilômetros. Nossa! Kilometragem baixa. É baixo, é barato e sabe por quê? O preço está imbatível. Quanto, Rodrigo? É isso aí, de R$ 26,900 por R$ 23,900 e essa oferta foi a Maria que fez. É, isso aí, é a semana Black Friday para você aqui na Realiza. Já estamos realizando o seu sonho, está afim de conferir tudo isso e muito mais. O estoque está recheado de carro bacana, bom, bonito e barato para você. Endresso, Zona Norte de Sorocaba. Atenção, você da região Avenida Vuvu, que número? É isso aí, número 260. Telefone da loja. 3034-3134. Agora desafio WhatsApp 15 974030656. De palhinha, vamos falar de novo WhatsApp. Só que, peraí, Maria, vem cá. WhatsApp você vai falar, minha amiga, porque você que atende mesmo. 15 974030656. É isso aí, moçada. Realiza, adora essa loja, adora o Felipe, adora os meninos. Todo mundo aqui, super simpático. Você vai fazer grandes amigos, além de mais, vai comprar um carro na semana Black Friday. É isso aí. Valeu, obrigada.